Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, novamente com Clash Royale E galera, é o seguinte, hoje eu quero dar continuidade aqui com vocês a mais um grande desafio, beleza? E dessa vez eu tô usando um deck de gigante, príncipe e mega serva, um deck modinha pra caramba Tá todo mundo usando esse deck realmente, mas com razão, o deck tá muito forte E se vocês aprenderem a usar esse deck galera, eu tenho certeza que vocês vão se dar bem, tanto no multiplayer, quanto no grande desafio, beleza? Porque mesmo que um monte de gente esteja usando o deck, se tu sabe usar ele bem, tu consegue ganhar essa galera, fechou? Então bora lá galera Ô Dudu, sai de guarda-roupa Nossa Sai Tô há 40 minutos aqui uma porra Beleza, meu irmão quase me trollou mano Ele tava aí no guarda-roupa, eu juro que eu não sabia Agora eu fui ver a minha câmera aqui, eu vi um iPhone azul no guarda-roupa, sorte que eu vi, beleza Cara, eu não acredito nisso mano, bem que eu estranhei que ele me mandou ir lá pra sala, quando eu fui pra sala ele entrou no meu quarto Enfim, bora lá galera, vamos tá jogando contra quem? Contra o Sava, que eu tô aqui com 10 vitórias, tá bom? 10 vitórias e apenas uma derrota Então se eu conseguir ganhar mais duas, eu vou ganhar aí o prêmio de 1100 cartas no grande desafio Ele veio com o príncipe Beleza cara, eu vou tomar esse dano do príncipe, não tenho muita opção E já vou preparar o gigante pra reaproveitar esse servo E eu realmente que acredito que ele vai ter bastante dificuldade pra estar segurando o como, tá bom? Vou atacar o poison pra estar dando um atraso Ele gastou poison mano Que estranho Ai, não acredito nisso mano Eu fui muito azarado agora, eu não acertei a mosqueteira Em compensação, eu vou conseguir dar bastante dano na torre do nosso adversário Mas se eu tivesse acertado a mosqueteira, daí sim ia ser fácil Nossa, se eu tivesse acertado a mosqueteira Tá bom, guardas Vou tacar os pirudialos e também os guardas em cima da mosqueteira dele E eu acredito que vai ser bem tranquilo segurar esse push Ou não né Ou não, mais ou menos A mosqueteira dele ficou viva Mas agora eu terei a liberdade de tacar o meu coletor de lixir Muito bom Beleza Ele tacou o coletor dele Então eu vou preparar agora, novamente, o meu combo de gigante galera E ele tá usando o mesmo deck que eu Como eu falei pra vocês Esse deck é bem modinha Tá todo mundo usando esse deck Mas mesmo que está todo mundo usando o deck Todo mundo sabe como o deck funciona Eu tô me dando muito, muito, muito bem Porque o deck é muito forte, tá bom? Ele tacou o gigante meio atrasado Porque ele deve estar com desvantagem de elixir Beleza? Vou jogar o espírito de gelo e o veneno Pra tá conseguindo counterar o combo dele Infelizmente o meu... Ah, mas eu não acredito nisso, cara Eu errei o poison de novo Não é que eu errei É que eu taquei o poison depois do cara atacou os guardas É que eu taquei um pouco atrasado Mas de qualquer forma, tá tudo certo Eu vou ser obrigado a gastar os guardas Pra tá segurando aqui o príncipe dele Vou atrair ele aqui pra metade Beleza, beleza, beleza E já vou preparar mais um combo E a mosqueteira virou nos guardas Tá, eu acredito que agora a gente vai dar conta De levar a torre do nosso camarada Eu vou tacar o espírito de gelo E ele vai bem provavelmente acertar o cara Que espírito de gelo bom, mano Que coisa linda Vou gastar um poison E eu vou dar conta de estar segurando tudo Infelizmente Eu não levei a torre dele, tá? Se eu levar essa torre dele ia ser muito bacana Eu ia estar pensando só de sacanagem E a gente vai dar conta de segurar O príncipe dele E a mosqueteira Agora ele vai combar de novo na esquerda? Tá bom, galera Vamos aproveitar aqui E a gente vai na direita E dá pra nós também tentar levar o coletor dele Quer ver, ó? Quer ver, ó? Espírito de gelo Vou tacar os guardas aqui na mosqueteira dele Só pra gente não perder E vou gastar um poison em tudo Aqui na torre da direita Porque dessa forma A gente vai estar conseguindo também levar o coletor dele Caca Ele gastou a mosqueteira na esquerda, mano Vou tacar um zapzinho Só pra ficar esperto E a gente levou a torre dele Maravilha Agora esse jogo tá bem favorável pra gente Vou gastar aqui o servo E o meu príncipe Pra estar segurando o príncipe dele E nós vamos agora pra terminar esse jogo Aqui com o gigante E fechou, cara Eu acho que vai ser bem difícil Ele segurar esse combo Tá bom? Vou tacar um poison E meu amigo Já era, cara Tu foi pra fita, mano Vai ser muito difícil segurar, cara Zapzinho Só pra ficar esperto E fechou É nóis, cara Sava, foi uma honra jogar contigo, meu amigo É tão legal ganhar de adversários Com o mesmo deck que o seu Sério, isso é muito bacana Mas beleza Não seja por isso Agora a gente tá aí com 11 vitórias E apenas uma derrota Bora pra segunda partida, cara Vamos jogar contra um Xing Ling safadão Tá bom? Vamos ver qual é desse cara Eu tenho quase certeza Que vai ser deck de gigante Com o príncipe de novo Tá bom? Eu tenho muito medo De tacar o coletor Mas... Ah, ele tacou o coletor Beleza Fechou, então Fechou, fechou Vamos ver qual é desse cara, então Vai lá, meu amigo Quer começar atacando, mano? Esse é muito bacana Beleza, mineiro Vamos defender E barril de gol Agora lascou Isso não é bom Isso não é bom, galera Vamos preparar o combo De novo Aí é um problema, cara Então vamos aqui na torre da esquerda Tá? Esse ataque dele foi muito efetivo Esse dele tem o deck rápido Do turno inferno Não acredito nisso Zapzinho Só pra ficar ligado E eu fiz besteira Que agora a torre virou No meu mega servo Cara, esse jogo começou muito mal, mano Por mais que eu tenha empatado o jogo Eu me sinto em tremenda desvantagem Que eu vou ser obrigado a gastar Os meus guardas E ele já tem Uma vantagem muito grande De elixir sobre mim Então vai ser muito difícil Ganhar esse cara, tá bom? Ele tá usando o deck rápido de mineiro Vou ser obrigado a gastar o poison Na hora de servos dele Não tem muita opção E que droga, mano Esse jogo tá indo muito mal Tá indo muito mal mesmo Porque ele conseguiu Counterar tudo que eu tinha Naquele primeiro combo dele Do coletor Que ele tacou o mineiro No meu coletor de elixir Junto com o poison E com o barril de goblins Tá bom? Aqui ó Aqui ó Espírito de gelo Só pra segurar o mineirinho dele E eu vou deixar ele levar Na minha torre Cara, eu não vou gastar o zap Que não Eu sou obrigado a guardar o zap Pra torre inferno dele Senão eu não vou ter muita opção Tá bom? Então bora lá, pessoal Bora preparar o coma Aqui na esquerda Cara, essa princesa É insuportável, cara Porque ela vai conseguir Matar tudo Meus guardas Zapzinho Só pra ficar ligado E mesmo assim Não vai dar Não adiantar, cara Não vai ser muito falha Esse meu push Infelizmente É que eu comecei muito Essa partida, gente É que deck de mineiro A partir do momento Que ele pega a vantagem De elixir sobre você É complicado É totalmente complicado E inviável Ganhar do cara Tá bom? Ele tá com muita vantagem De elixir sobre mim, cara Muita E pra mim virar um jogo desse A única opção É ele realmente Ser muito vacilão Tá bom? Ele tem que ser muito 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 vacilão Que eu acho que não é o caso O cara deve jogar bem Mas Vamos preparar o combo Aqui que a esperança É a última que morre Vocês sabem como funciona Ele tem Exército de esqueleto, cara Tá bom O cara tem Horda de servos Exército de esqueleto Aí é um baita De um problema, hein Aí é um baita De um problema Vou tacar o gigante Avançado aqui Pra ver se eu consigo Chegar na torre dele Eu acho que vai ser Muito difícil Vou gastar o zap Aqui na Horda de servos E eu acho que vai dar certo, cara Torre inferno Torre inferno não, mano Torre inferno não, cara Que chato, mano Beleza A gente vai perder essa partida Galera, não tem muita coisa Que eu possa fazer a respeito Infelizmente, tá bom Ele vai ganhar, né Ganhou Beleza Infelizmente essa partida Não teve como O cara jogou muito bem E deck de mineiro Contra deck pesado Não é que meu deck é pesado Mas meu deck é um pouquinho pesado Comparado com o deck dele A partir do momento que ele pega A vantagem já era Então eu não posso perder Essa próxima partida Eu tenho que ganhar essa Senão ferrou E eu vou passar muita vergonha, cara Eu não posso perder de maneira nenhuma Tá bom Bora lá, galera Vamos jogar contra o Neo Tá bom Eu comecei com o Gigante E o Mega Servo Qual é a ideia? É esperar ele tacar coletor Que se ele tacar coletor de Elixir Ele tá ferrado Tá bom Toda partida Se vocês forem usar esse deck Ó, tacou, beleza Se o cara tacar coletor Você tacou o Gigante E o Mega Servo do mesmo lado Cara, é quase impossível Ele segurar esse combo É sério É quase impossível Eu taco veneno no coletor E também no Mega Servo E é bem provável Que a Torre vai ser minha É sério, galera Esse combo É muito forte Tá bom É muito Toda vez que isso acontece Do cara atacar o coletor de Elixir E eu ter o Gigante Mega Servo Eu sempre ganho Eu sempre ganho Que é muito difícil O cara segurar esse combo Com apenas 5 de Elixir Por que 5? Porque o coletor custa 5 Então ele vai gastar 5 no Elixir E só vai ter 5 de Elixir Pra defender esse combo Então a única opção Que ele vai ter É usar os Bárbaros Ou o Torre Inferno Se ele não tiver essa combinação Ele tá ferrado Tá bom Então a gente já conseguiu Levar a Torre dele E pegar uma baita vantagem Então eu vou fazer a mesma coisa Ele tacou o coletor E a gente vai tacar o Gigante E o Mega Servo do mesmo lado Com o Espírito de Gelo Por que o Espírito de Gelo? Porque se ele tacar o Mega Servo Dele O nosso Mega Servo consegue dar conta Assim como o Príncipe Então a gente também vai levar O Príncipe dele E o coletor de Elixir novamente Então esse jogo tá muito Muito propício Pra gente ganhar E levar essa vitória pra casa Tá bom Eu vou ignorar o Mega Servo dele E vou tacar mais no coletor Beleza Eu acho que Tá, eu vou tomar hate pra caramba Que eu tô com poison Ai Ai Tá, doeu pra caramba Eu não sei se isso foi uma boa ideia Galera De qualquer forma Eu podia ter gastado o Zap Tá bom Eu podia ter gastado o Zap Foi meio imprudente da minha parte Mas como o jogo tá bem favorável Pra mim não tem problema Agora eu acredito que eu vai ser Ele não tacou nada Ah, já era, mano Eu vou levar a torre dele, galera Não tem muita coisa que ele pode fazer a respeito mais não Tá bom O meu Gigante já grudou na torre da esquerda dele E a impressão minha Vai ser mais um baú de mil e cem cartas Vou tacar o Zap Tudo Isso foi feio É sério, galera Eu sempre erro o Zap em tropa aérea Quem me zoa muito é o Rafael, tá O Rafael sempre me zoa O Rafael, o Clash com o Rafa Ele sempre me zoa Porque eu sempre erro, cara O Zap na tropa aérea No Dragão Infernal No Mega Servo Em tudo Tá, em tudo que aérea eu erro o Zap Menos na ordem de servos Que na ordem de servos é fácil acertar Mas no resto eu sempre erro Porque eu tenho que acertar o Zap na sombra dele Na sombra do Mega Servo E não no Mega Servo em si Porque ele tá voando, entendeu Então dá aquela certa ilusão Mas de qualquer forma Vamos agora pras três coroas, cara Eu acho que três coroas contra o nosso adversário Pra finalizar esse grande desafio Vai ser muito bacana Tá bom? Bora lá Vamos ver o que a gente consegue fazer E pe... Peque? É, três coroas, galera Não vai ter nada ali que ele possa fazer Um Pythonzinho em tudo Pra finalizar E é isso aí, galera Ganhamos nosso... Ganhamos mais um grande desafio Tá bom? Conseguimos aí a terceira vitória E já era, meu amigo Ô, Neo Neo, tu foi pro famoso, cara Tu foi pro famoso Eu nem vou falar a palavra Porque vocês sabem ao que eu estou me referindo Então bora lá, galera Vamos abrir esse baú Tá bom? Galera, é o seguinte Eu vou ter pra gravar a abertura do baú pelo iPad E não sei porque não gravou no computador Mas por sorte Eu gravei lá no Instagram Vocês estão vendo o meu Instagram aí na tela Então eu vou mostrar pra vocês A gravação que eu fiz pelo Instagram Da abertura do baú Tá bom? Não é esse baú É outro baú Cadê? Pera aí Beleza, esse é o baú Vamos ver o que vai vir 22 mil de ouro 6 mosqueteiras Tá bom? 10 corredores Beleza 20 Valkyrias 22 Mega Servos 184 Bombardeiros 52 Fornalhas Espírito de Fogo Exército Esqueleto E agora pra finalizar O Mago de Gelo, mano Olha que bacana Mais um Mago de Gelo Tá bom? É a primeira carta lendária Que eu ganho no grande desafio Tá bom? Galera, é o seguinte Se vocês não me seguem no Instagram Eu sempre coloco lá Todas as aberturas de baús Que eu faço Sério Tudo que é baú legal Que eu abro Eu ponho no Instagram Então a galera que me segue lá no Instagram Consegue ver em primeira mão Tá bom? Então galera Me segue no Instagram Também no Snapchat JoãoVD Sampaio O vídeo vai ficar por aqui Se vocês gostaram Deixa o like de vocês Tamo junto Abraços do Flakes E fui! Tchau